A outra parte, os outros 50%, está dentro de outros dois programas, que é o PEM, Programa de Educação e Motivação. Esse programa é para você, é para desenvolver você como personal trainer. Como é que você vai fazer para o seu negócio, o seu produto, o seu serviço personal trainer ser diferente no mercado. E mais último programa é o P23. O que é o P23? Quantas horas tem o dia? 24 horas. Fora a uma hora que você passa com o seu cliente, quantas horas sobra no dia? 23. O que você faz nesses 23? É o que está dentro do P23. É o que você deve fazer para prospectar novos clientes e fidelizar os clientes que você tem. Todo estrategicamente pensado. E aí